Aproveitando uma pequena estiagem na manhã de sábado, a Secretaria Municipal de Obras de Peixoto-Ezevedo recuperou um ponto crítico na estrada da Glebaeta. Uma equipe com patrol, caminhões, retroescavadeira e homens fizeram a limpeza do ponto de atoleiro e colocaram tubos de concreto. Logo após, o local foi levantado com cascalhamento e patrulhamento, eliminando desta forma mais um ponto crítico nas estradas municipais. Legenda Adriana Zanotto